Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark, o Igor está aqui comigo. Só salve, família. E hoje nós vamos conversar com o grande Otávio Mesquita, lenda da TV. Não, é o Pica da Galáxia. Pica da Galáxia. Desculpa, é o seu nome? Monark. Monark, prazer, Otávio Calói. Entendeu? Que é pra não ter problema. Mas é, pô, não, vocês são fodas. Você, vou te contar a história pra quem... Primeiro, oi, né? Nunca vi, cara. Isso aqui tem mais câmera que a minha produtora, velho. É porque a gente tem que mostrar o Igor, ele é grande. É. De vez em quando vem a mãe do Monark aí também. Não, mas ele falou que ele é pequenininho, não é grande, não. É questão de perspectiva. É, e deixou barba, também devia deixar barba. É, tá de brincadeira. Não, mas é um prazer estar aqui com você. Obrigado, cara. O prazer é tudo nosso. Eu só tenho medo que vocês fazem umas perguntas de merda e eu vou dar porrada, velho. Ah, mas isso aí você pode esperar. Pergunta de merda é com a gente. Ah, cara, só não venho falar de sexo que eu falo as merdas, hein. Demorou, demorou. Tu manja, tu manja. Ah, entrevistei o seu pai no Galagay lá, pô. Você tá me enganando. Teu pai era, nossa, teu pai era maravilhoso. Mas para, para! Que é possível, né? Eu só falei, era da época lá. Você tá rindo do quê, rapaz? O meu pai tava lá também. Não, você não tá entendendo. A sua mãe pediu pra eu fazer DNA seu porque você pode ser meu filho. Não, eu não duvido pelas histórias que eu escuto. Não, eu tô brincando. Caralho. Você tem quantos anos? Você tem quantos anos? Dele? Dele ser um cara garanhão, pegadão. Não é minha mãe. Mas peraí, você tem quantos anos? Eu tenho 30. 30 anos, então. Eu não posso ser teu pai, teu pai. Porque há 30 anos eu fiz vasectomia. E o médico agora foi, eu não tenho porra nenhuma, entendeu? Então eu não deixo o saco. Porra, eu não consigo pensão aqui, né? Tu tá rindo aí, mas o Mesquitinha é uma história parecida, né, cara? Ah, o Mesquitinha? É. Ah, o Mesquitinha que, pra quem não sabe quem é o Mesquitinha, é o meu filho, o Pietro Mesquita, né, que ele tá... Pietro! Oi! Tudo bem? Sim! Você puxou o seu pai? Não! O que você tem parecido com o seu pai, que é uma coisa gigante? Nada! Não! Não, 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 não. Eu tava falando do teu primogênito, cara, que é uma história parecida, né? Ah, pô, eu pensei que não, esse eu vou te falar, esse aí, ele tomou um... Ele era muito... Ele é pequenininho, mas é forte, né? Ele toma aquele remédio que é pra você crescer. O J.H.? É, é, isso aí. Só que, em vez dele crescer verticalmente, ele cresceu horizontalmente, entendeu? Caralho! Pô, o cara, hoje, ele toma o pirocudol, que é um remédio muito bom. Tu conhece, aí? Pirocudol, eu não precisei tomar, graças a Deus. Mas ele é uma figura muito querida, é um cara super honesto, não bebe, não faz merda, só faz exercício. Eu tenho... E eu tenho três filhos, né? Tenho ele, né, o John Blanche, que mora lá em Paris. John Blanche? John Blanche Mesquita. O nome dele era chique. O meu primeiro casamento. E o Luiz Otávio eu conheci depois, né? Porque é um filho meu. É, então, isso que eu tô falando. Na verdade, eu não digo que eu falo de casamento. Ele é um filho que eu descobri que eu era, enfim, pai dele, né? E aí, quando eu descobri, eu fiquei mal, mas não sabia, né? Então, aí eu liguei pra mãe, aí a mãe percebeu que eu fiquei meio nervoso, ela desligou e sumiu. Três anos depois eu separei. Quando eu separei, foi pra imprensa, da minha primeira mulher. O Otávio Mesquita separa, tá, não sei o quê. Aí passa três meses e liga uma advogada, né? Aí o advogado falou assim, ó, o senhor tava aqui, ó, falando tal, doutora tal. Pois não, não. Eu queria falar com o senhor, porque nós vamos entrar com uma ação de investigação de paternidade. Eu falei, não acredito. Então, é verdade. Eu tenho um filho de três anos. Mas por que o senhor tá nervoso? Porque, pô, a criança não é responsável pelas nossas irresponsabilidades, não é verdade? A criança, quando eu morrer, no meu caixão, no meu velório, não vão às vezes, mas os filhos vão. Então, o filho é filho. Falei, porra, deixa eu falar com ela aí. Oi, a mãe dele. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Falei, porra, mas por que o senhor não me falou? Ah, Otávio, você tava triste, nervoso, eu também não queria atrapalhar você. Falei, então, mas não se preocupe que a gente vai fazer DNA. Falei, não precisa fazer DNA. Manda a foto da piroca. Se for gigante, é meu filho, porra. Certo? Porra, se for pirocudo, é meu filho que vai DNA. Foda-se o seu DNA, porra. Por isso que ele tomou o pirocodol, então. Tornou o pirocodol, é verdade. E eu dei também pra ele o nocusó, que é pra evitar problemas. Desculpa, filho, perdão, tô falando merda? Tô? Não, tá tranquilo, né, Pedro?